E aí, galera! A Gina Alha pra mostrar pra vocês essa bela centrífuga, um lançamento da Tupperware Brands Brasil. Então, gente, essa centrífuga aqui, tá? É uma peça muito bacana de 3.9 litros, tá? Com o que ela compõe, né? A gente tem a tampa, né? Que é onde a gente faz a parte do girar, que encaixa aqui na nossa cestinha, tá? Tem a base, que tem a borrachinha embaixo. Gina, mas pra que essa borrachinha? Pra não deslizar na pia, gente! Tupperware pensa em tudo. E olha só, lavou a saladinha, não vai usar na hora? Você vai pegar a sua tampinha da Tupperware, colocou, pôs na geladeira, tá? Assim, vai usar na hora, né? Se a gente tem as peças que armazenam, né? Alface, rúcula, enfim. As super caixas da vida, né? Enfim. Elas são boas pra, às vezes, vai lavar pra semana, pra um dia, pro outro. Agora, acabei de fazer, já vou usar pro almoço, né? Sequei, tiro a minha cestinha, deixo aqui, pronto. Não precisa nem sujar a outra peça, tá? Essa peça, então, vem a tampa, né? Qual é o mecanismo dela? Eu encaixo aqui a minha cestinha. Como que eu sei que ela vai encaixar? Aqui, eu não sei se vocês vão enxergar, tem um pininho, tá? E aqui embaixo tem um buraquinho, pra ficar mais fácil falar. Então, coloquei, encaixou, tá? Venho com essa tampa, coloco... Primeiro eu coloco o meu alface, né? Aqui, venho com a tampa, olha. Aí, a gente... É bem simples, é só aqui, ó. Segura, ó, e virar! Olha lá. E com essa forma, o seu alimento, ele vai secar, né? Vai tirar toda aquela água extra que tem. E a água vai pras paredes, vai cair na parte de baixo da peça. E sua folhagem, né? O que você estiver secando, vai ficar sequinho na parte de cima. Sisteminha maravilhoso da Tupperware. Essa borrachinha aqui, vai impedir que ela fique deslizando na pia. Porque aqui ainda a toalha, ela fica ainda, por conta que é madeira. Mas, gente, se não tivesse nada, você vai girando, ela vai andando, né? Então, essa peça aqui tá muito bacana, muito legal. Gi, você vai ter pra venda? Sim, vou ter pra venda uma unidade, tá? Então, aí, se você gostar, quiser comprar, eu vou descobrindo o valor pra passar certinho, tá? Mas ela é muito bacana, gente. Eu adoro. Eu adoro ficar assim, ó. Então, é isso. Se vocês gostaram da nova centrífuga da Tupperware, deem um oizinho, vamos negociar. E, se gostaram do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!